Qual é o método que você usa pra conversão X1 no WhatsApp? Como é que sua mente funciona pra tipo, ó, eu vou fazer essa pessoa comprar de mim? É muito da conexão. Não é você vender pra pessoa. As pessoas não gostam de vendedores. Ela vai comprar de você porque ela confiou em você. Você precisa saber o que você está falando com aquela pessoa. Você precisa entender do seu produto. Muita gente tem dificuldade de fazer a primeira venda porque nem sabe o que está vendendo. Então você precisa entender do seu produto. Quais os benefícios que ele vai trazer pra pessoa? A pessoa está querendo emagrecer. Quais os benefícios que o seu produto vai trazer pra ela? Pra daí sim você criar uma conexão. As pessoas não estão... A gente vive... Às vezes tem casais que moram dentro da mesma casa e o marido não pergunta nem como que a esposa está. Sim. Quando as pessoas chegavam pra mim, eu perguntava pra pessoa assim... Oi, tudo bem? Me fala um pouco sobre sua vida. Como que você está? Isso já quebrava o padrão. Ela ficava... Verdade. Tipo, gente, essa pessoa está querendo saber da minha vida. Tipo assim, eu queria criar uma conexão com ela. Também poder ajudar ela. Eu não sei se esse lado psicólogo, né? Então... Já estava ali pronta pra ouvir, né? Mas faz todo sentido. Porque venda é relacionamento. É relacionamento. Então, antes de vender qualquer coisa, eu preciso primeiro quebrar o gelo com você. Isso. Fazer você me olhar. Dar um sorrisinho. E depois ofereça alguma coisa, né? Exatamente. É, hoje em dia eu faço diferente. Mas antes eu criava a conexão com as pessoas. Hoje em dia, como é que você faz? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho